Teu perfume eu exalo Toda vez que eu me derramo E eu te conheço mais Quanto mais eu me derramo Mais percebo que te amo Mas aumenta o meu amor Teu perfume eu exalo Toda vez que eu me derramo E eu te conheço mais Quanto mais eu me derramo Mais percebo que te amo Mas aumenta o meu amor E ao me aproximar de ti Recebo o perfume do amado meu E sobre os teus altares Oferto o meu coração Que é teu E ao me aproximar de ti Você sozinho não tem potencial pra nada Por isso que eu não sou pra Deus sozinho O perfume de Cristo Mas tá escrito aqui Somos para Deus o perfume de Cristo Eu não sou sozinho Porque eu não tenho a capacidade de ser Mas se eu unir ao meu irmão Que também é perfume de Cristo A minha irmãzinha Que também é perfume de Cristo Então nós poderemos exalar Um bom odor no meio do mundo Para de querer exalar O cheiro de Cristo sozinho Quanto mais eu me derramo Está na hora de nós nos unirmos Mais percebo que te amo Mas aumenta o meu amor E ao me aproximar de ti Recebo o perfume do amado meu E sobre os teus altares Oferto o meu coração Que é teu E ao me aproximar de ti E ao me aproximar de ti